Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, hoje eu vou mostrar para você como você faz para estar alterando a data de nascimento do Facebook pelo seu celular. É bem fácil, bem simples, só basta acompanhar o vídeo aqui para você conseguir, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui para você alterar a data de nascimento no Facebook, está bem fácil, bem simples aqui, é só acompanhar o vídeo aqui. Então você vai fazer o que? Acesse o Facebook. Aqui com o seu Facebook aberto, você vai lá em cima da sua foto, no canto superior direito, nos três pauzinhos lá, onde a Céia está mostrando. Dá um clique, e aqui você vai vir em configurações de privacidade, tá? Aqui ó, configurações, rola para baixo, configurações de privacidade, configurações. Pronto, aqui nessa parte você vai vir aqui ó, configurações do perfil, onde a Céia está mostrando, sua foto, tá vendo? Dá um clique, e aqui ó, você vai procurar aqui ó, pode rolar para baixo aqui ó, tá? Você vai rolar aqui ó, vai procurar essa informação aqui ó, é acessar informações, tá? Do perfil, essa opção aqui ó, então dá um clique, pronto. Vai ver isso aqui para você, e aqui ó, você vai procurar aqui ó, informações pessoais ó, tá vendo? Onde a Céia está mostrando aqui ó, informações pessoais, dá um clique. Pronto, aqui nessa parte, você vai vir aqui ó, informações do perfil, tá? E também que ó, data de criação da sua conta. Onde a Céia está mostrando? Aí tem que ó, ver mais, dá um clique em ver mais. Pronto, aí nessa parte aqui ó, você vem aqui ó, suas informações de contato ó, tá? Aqui ó, dá um clique. Pronto, aqui nessa parte aqui ó, vai aparecer seu e-mail, tá? Seu telefone cadastrado, tudo aqui tá? Seu perfil. Rola para baixo aqui ó. Pronto, aí eu rolei para baixo aqui, aí tem que a informação de contato, né? Aparecer seu telefone aqui, né? Seus e-mails. E aqui embaixo, que ó, informações básicas, tá vendo? A data de nascimento, né? E o gênero, então, também aqui na frente tem que ó, editar, dá um clique em editar. Pronto, e aqui é muito simples ó, se você tá vendo aqui ó, dados de nascimento, aí tem o número 13, né? E o mês ali ó, embaixo tem o ano. Se você quiser mudar o dia, é só clicar em cima do dia ó, dá um clique em cima do dia, e aqui você pode escolher o dia que você quiser, tá? E o mês é a mesma coisa também, é só clicar em cima do mês e mudar aqui ó, selecionar o mês que você quer alterar aí. E o ano, da mesma forma também, é só clicar em cima do ano, tá? Escolher o ano aqui. Feito isso, aí você escolhe aqui também, se você quiser mudar aqui ó, o gênero, tá? E depois, você vem aqui embaixo aqui ó, na opção que ó, salvar ó, tá vendo ó? Onde você tá mostrando? Só dá um clique em salvar, e ele vai salvar aí o seu perfil aí, tá certo? Então, já vai estar alterado em sua data de nascimento, beleza? Bom vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado. Se ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo também, se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.